Olá meninos, meninos, tudo bem com vocês? Hoje eu vou gravar mais um Roblox Escape E hoje pessoal, estou aqui junto com a mamãe Oi pessoal, tudo bem? E hoje é o Escape Demora Escape do Jornal E a gente adora o Jornal do Rio de Janeiro Isso, como eu vi, os juízes atacaram o shopping Não acredito, a gente não vai poder passear lá? Sei lá, vamos lá para mim Bora, ansiosa Então, vou fechar a minha portinha, mami Eita mamãe, o que aconteceu? Ótima verde Não sei, mas derrubaram os armários do shopping Uma voz de zumbi O shopping está cheio de zumbi É impressão minha ou isso é um zumbi mesmo? Ah, não sei, então vamos embora Vamos embora, aí tem esse carinha aqui que vai ajudar a gente, né? Que está com uma arma, então vamos lá escapar Olha o que os zumbis fizeram Olha, vamos pular aqui na máquina de coca Nas roupinhas Mãe, vem um zumbi querendo me atacar, socorro Foge dele, foge dele Hum, não Mãe, olha isso, olha isso, mãe Mãe, olha isso Estou preso, espera aí que eu vou chegar em você Chega, chega Nesses lugares nunca se anda sozinha, viu filha Mamãe, olha Nossa, ainda bem que eles estão presos aí Mãe, olha esses zumbis, eu estou com medo, mamãe Vamos embora, vamos Não, vamos fugir Você já foi? Olha, tem um cara bom que ele está protegendo a gente Os zumbis soltaram um ácido Eita, morri Olha o zumbi cuspindo Cuspindo ácido Vamos morrer até agora, essa foi a minha primeira morte Vamos pisar aqui Vamos pisar aqui Passei Olha a câmera Os zumbis destruíram o chão, mamãe Estou com você Ah, você me empurrou Sério? Você me empurrou Mas eu caí Foi castigo então Pessoal, a gente entrou em usar bem pequeno porque Se não... Não dá para entrar as duas juntas É, porque quando a mamãe dá de um game, fica games full Daí a gente fica triste Mas os zumbis vão morrer deles Nossa, estão presos em tudo quanto elas eram Corre, corre, corre Ai, pronto Presa na porta Ah, aqui ó, tem umas marcas Uma caixa de som, né? Uh, da Sony, Samsung, LG, tem várias marcas ali Ah, não era? Não podia pisar no notebook? Eu pisei no notebook Eu acho que... Eu acho que... Vamos andar nesse... Uhum Estou surgindo na Samara também A Samara que eu zumbi Ah, sei lá Ó, tem várias marcas, mamis De TV É mesmo Tinha propaganda ali Aqui já vai chegar... Nossa! Cuidado, morri no último vermelhinho aí Passei Passei Passei, passei Uhu Passei, passei Vamos lá, mami Vamos lá Vamos lá? Olha, fios desencapados Cuidado Mamãe, olha ali, ó Tá vendo que... Ó, quando eu falei Saiu machadão, jogaram e saiu esses fios aqui Verdade Curto circuito O que que é isso? É quando os fios estão desencapados e estão... Eu... E eu morri Mamãe, tem uma pessoa com gosma aqui Então ela já foi atacada por zumbis Mas ela não tá falando nada Sério? Não, vou... posso vir aqui? Pode ir indo Eu já logo... Gente, acho que eu vou indicar um óleo pra essas portas aqui Logo eu chego E elas estão mais enferrujadas Acho que eu tenho que indicar um... Como que é o nome das coisas que faz porta? É... portaria Portaria, não Portaria Não, chaveiro Não, chaveiro não Chaveiro é de chave É as pessoas que faz as portas Deixa, gente Vou chamar de porteiro Melhor comprar ferragens novas É... ou melhor comprar uma porta nova Pessoal, olha que estranho Aqui é um... É um lugar onde eles guardam comidas, né? Eu acho E aqui sai o óleo de batata frita Ah, é óleo isso? Eu morri no óleo quente Tô meio morrendo no óleo quente Ai, tá doido meu pezinho, tá quente Tá queimando Tá quentinho Tá queimando Ai... A gente que inventou, tá pessoal? Quando o corpinho da mamãe nasceu eu quase que monto, bem na hora que o corpinho da mamãe nasceu O que aconteceu comigo? Morri de novo Morri de novo Morri de novo Morri de novo Tem uns canos enferrujados aqui que você... que você toma danse Você já pegou o checkpoint? Já peguei aqui o checkpointzinho bonitinho azulzinho Ah, e se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreve E se você quer que eu continue gravando vídeos aqui pro Luca Games E se você quer que eu continue gravando vídeos aqui pro Luca Games Deixe seu like Então, pessoal, deixem aqui o like bem lindo de vocês que eu vou ficar muito feliz e me incentivo a gravar mais e mais Ah, morri! Eu também Morri 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 nos canos enferrujados Eu também morri, mamãe Câmera de cima, não é esse? É Mamãe, que eu te fale igual bebês se você é a minha mamãe Deu branco na cabeça Deu É porque eu me concentrei pra passar no céu Me espera aí, mamãe Pessoal Pessoal Eu vou ficar quietinha rapidinho só pra tentar passar Mas tem barulho dos zumbis, né? Tem, e eles são barulhinhos E na verdade são pessoas atirando nos zumbis, né? E os zumbis... Uau! Uau! Morri 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 no último Último Ai, vai me abandonar, mamãe? Não, eu tô procurando um checkpoint Deve ser nas outras portas Vou te esperar porque eu quero que você veja uma coisa aqui O quê? Cheguei! Eba! Uau! A gente tá com fome, mas esse hambúrguer não dá pra comer, né? Tá com o maior jeito de mofado, não tá? Mãe, não sei se você percebeu, mas tem uma mordida de zumbi aqui É, tá com uma gosma Eu hein, tchau mesmo Tá com gosma? Tá com uma gosma de zumbi Não tá com gosma de zumbi Cadê? O queijo, mãe O queijo tá com uma coisa preta nele Ai, tem um zumbi debruçado no caixa Você não sabe onde você estará agora Na loja de videogames Minecraft, mamãe! E eu morri Tem terra, tem lava do Minecraft Tem terra Terra É Mais terra Minério de dinamante Dinamante? É porque eu gosto de chamar assim Aham Mas é diamante, né gente? Tem... Ah, eu esqueci o nome Eu esqueci o nome Terra E um buraco Que bom Mãe, tem um buraco com água É um vulcão Você acha que a gente pula? Acho que tem que ir embora Vem Adeus, mundo cruel Não Fui, mãe Vem, é pra vir É pra vir, é pra vir Ai, que bom Já ficou mais Já ficou mais Será que a gente vai ser engolida por algum monte? É um speeder Ele tá falando Você tem que correr muito O que é speeder? Ele falou que é speeder Ou seja, é muito veloz É, na verdade é... Não, não é pra pular, mãe Não? Não, não Ó Ah, senão você não... Senão você não corre Ah, ele é um impulsionador Tá bom Impulsionador E vai ser agora Se não for agora, não é nunca Ai, cuidado 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 Vem pro checkpoint rápido Tô indo, tô indo, tô indo Ai, ai, ai Cheguei, mãe Não acredito A gente fez isso tudo só pra chegar Pois é Aqui do outro lado Ah, não Mentira Deixa eu pegar um monte de vezes o checkpoint Porque eu tô morrendo de medo Bora lá, câmera de cima Deixa eu pegar só um monte de checkpoint aqui Pronto Olha ali, mãe Olha que medo Aqui Aqui Achei Ó, mãe Olha aqui o filhotinho Cadê? Olha aqui, ó Cadê o filhotinho? Eu não tô vendo filhotinho Ah não, aqui Morreu, morreu Morreu Olha que carrão, hein Ui Que chato Camaro 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 amarelo Sobre 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 É, isso daí Desculpa Acho que agora é pra pisar na cabeça É pra pisar nas pernas Tipo assim, pisar no verde Nas pernas do couro Nas partes do couro Nas pernas do couro Nas partes Ah não, não, não Não, não, não Não, 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 não Não, 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 não Se vocês ainda não conhecem meu outro canal Vou deixar aqui nos cards Pingue pongue, pingue pongue Aqui Cuidado, cuidado Asseio Bum tchiquibum tchiquibum bum 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 tchiquibum Assim Tchiquibum bum bum Vamos esperar que a mamãe nascer, né A cabeça vai nascer Vai Por quê? Vou ficar com você Vai com calma Com calma Com calma, não adianta dizer Lister Ai, 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 ai Tirei onde você tá Tô numa área mais limpa aqui Três, dois, onde que tá aí? Pra lá Mas pra aquilo, pra onde que a gente passa? Ai, dá pra ver aqui Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Cuidado Mas eu vou passar pro checkpoint Ai, eu também Mamis, olha Caution Tô nem aí, tô nem aí Caution Eu vou parar aqui Você vai primeiro Não, gente, ó Nunca podem estar nem aí pra um caution Porque pode ser muito perigoso Caution Eu não sei pronunciar Então me desculpem Se eu tô falando errado Me desculpem porque a Luluca aqui não é Não sabe muito de inglês Então é Uhuuu Checkpoints Checkpoints E agora, Luluca? Aqui, ó Pra se inscrever no canal do PetPets E aqui, ele tá falando Que os jumbis derrubaram as batatas Olha, mãe McDonald Olha Esse coiso tá me atrapalhando Ops Esse coisinho aqui tá me atrapalhando Tá pedindo, gente Passei Deixa eu colocar o som aqui de volta É que tava me atrapalhando Checkpoint 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 de novo Checkpoint mil vezes Porque eu não sei, né? Pode ter lugar aqui Vou começar de novo Não sei Como, Ri? Onde que tá saindo essa gosa? Olha pro teto Que nojo Não, mãe É jumbi-aranha Olha pro teto Olha pro teto Tô vendo? Mãe, você tá vendo essas pessoinhas? Tô vendo Elas foram esticadas Que que são? São umas tripas Ai, tredo Tadinha dessa menininha Tadinha do menininho Tadinha do menininho Que boa som de ar, né? É Eu não sei como passar disso Câmera de lado Mãe! Olha, Luluca Foco bem no meio dele Tá A hora que ele passa Passar parte do setor Parabéns Primeiro Acho que Espera Com calma Paciência Foco Fica um pouquinho quietinho Que você consegue Ai, não Fui! Mãe Passei segundo Calma Segundo, falei Segundo Eu passei tudo Passei do terceiro, mamãe! Falei Cai pro checkpoint aqui onde eu tô Já pensou? Daí chega uma roda que me mata Pegar o checkpoint mil vezes Bom, aqui eu acho que a gente tem que cair Não vai ter jeito A gente entrou em um que tinha uma pessoa E agora já tá com mil Mil pessoas mesmo É pra cair mesmo? Ah, eu caí aqui nesse canto Mas eu não sei É pra cair Você tem que Você tem que subir nos carros Eu acho e fugir Porque tem um monte de zumbi atrás de você Mãe Cai Cai, eu tô aqui embaixo É, eu sei, eu tô atrás de você Cai, mãe Os zumbis conseguem subir nos carros Vai mamãe Ai, eu também caí aqui Pelo pneu Pelo pneu dá pra subir Não dá Dá Eu não consegui Tem que subir no negocinho, Lu Que negocinho? Nesse negocinho preto Sobe por esse pneu preto aí Do lado Esse, sobe nesse Do lado Sobe nesse pneu E agora sobe na pressão Em cima Pula Aí Agora vai naquele pneu preto Esse pneu do caminhão Isso Que é o escapamento, acho Do caminhão Fui, mamãe Consegui Olha lá, a gente põe a gente tá lá Tá bom Pula 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 Eu acho que é porque os zumbis estavam ali Como eu percebi Os zumbis estavam ali Eu já joguei outro mapa que Você tinha que fugir, subir uma escadinha E tinha um carinha querendo te matar Entendeu? Tem um jornal, tem lixo Tem várias coisas né mano Olha Tem tudo aqui caindo Eita A gente vai ter Ah o Fatcap sempre faz isso Nossa sim De novo O momento lá dentro da frente Ele sempre faz assim Na maioria dos mapas Coloca Esses fios assim Olha o que você tem que fazer Você não pode ficar em um só Porque tem alguns que não dá Então você tem que ir E de um pro outro É Claro que eu não vou passar nem Luca né Luca Por que? Eu sono ruim nesses Não morri Morreu? E ainda mais que tem Eita Não morre mãe Olha essa lava Não morre mãe Olha essa lava Cai aqui Cai, cai Não, eu já subi Não olha aqui Cai, cai Não mata a lava Ah é Tô caída Não cai Oh não mata Que estranho Daí a gente Daí a gente cai e morre né Cai Cai Cai, cai Por que? Por que olha Cai, não cai Cai mãe, cai Ai Ah mentira Já entendi Eu acho que ele esqueceu de colocar Que a lava é Que a lava é pra poder tomar dano E daí Chegamos Entendeu? Você ainda não está salva Entre no metrô Ah não mãe Mas então a gente acabou aqui A gente acabou Então pessoal Se vocês quiserem que a gente faça a parte 2 Que é o escape do trem O escape do zumbi Que vai dirigindo o trem Deixe aqui embaixo nos comentários Que a gente vai fazer pra vocês Se vocês quiserem Eu já ia só E espero que você tenha gostado Deixe seu like Compartilhe esse vídeo com seus amigos Se vocês ainda não forem inscritos aqui no meu canal Se inscreva Ative as notificações Um sininho Um super beijo Tchau e até o próximo vídeo Fui